Na hora de escolher um calçado, são muitas as variedades. Calçados abertos, fechados, com salto, com muito salto, rasteiros, sandálias, tênis, sapatos, chinelos. Porém, nem todos oferecem o conforto e a segurança para uma pisada normal. Um calçado com salto acima de 4 cm descarrega cerca de 70% do peso abaixo da cabeça dos dedos, ocasionando lesões ao longo do tempo. Já em um calçado muito baixo, o calcanhar fica muito em contato com o chão e acaba ocasionando lesões na parte posterior do pé. O calçado ideal é aquele que é mais elevado na parte do calcanhar, aproximadamente 2 cm. Para assim, melhor distribuir o peso do corpo sobre os pés. Não pode deixar a unha grande, sempre tem que cortar curtinha, senão a unha vai quebrar. Na hora que está na ponta do pé, daí vai dar um problemão. E sempre cuidar, assim, usar cremes para não ficar ressecado, para não doer quando está na sapatilha. E a gente acaba suando muito o pé quando está, né, dançando. Algumas, né, algumas tem exceções. Então, a gente sempre carrega talco na bolsa para não ficar com chulé, né. E é, o básico mesmo é cortar a unha. Tendo um corte bom na unha, assim, tu não vai ter problema, sabe. Tendo um corte certinho. Tirar cutícula não é muito aconselhável, né. Porque a cutícula é uma proteção para a unha. Limpar bem a unha, cortar, fazer uma esfoliação. E estar com o pé em dia. Durante o dia eu tenho, às vezes é bastante curativo. Mas fazer um pé, assim, todo ele, por dia deve dar uns cinco, assim. Mas é desengravar a unha. Quando a unha é muito encravada, que ela é mais curva, né. Daí tu tem que trazer ela para cima, tu põe aparelho, para trazer ela para o normal, né. Porque, às vezes, as pessoas vão cortando elas muito do lado. Vão tirando cada vez, tirando mais. E ela cada vez encrava mais, né. Mantém uma esfoliação do pé, para diminuir um pouquinho aquela camadinha do pé. Eu diminuí a aspereza. Mantém uma hidratação do pé, realizar massagens no pé. A própria reflexologia, que acaba lidando com algumas lesões, algumas dores também. O alongamento da musculatura do pé, que seria bem interessante. Cuidar a coloração do pé, a cor e temperatura do pé. Lixa, corta, pinta, passa creme, massageia, hidrata, limpa, seca, veste, calça, pisa, anda, corre, pula, coça, trabalha. Cansa, desgasta. A planta do nosso pé, que seria a musculatura, ela regula a nossa postura. Então, através de estímulos na planta do pé, a gente consegue aumentar, diminuir a força de um músculo e regular a postura. As funções do nosso pé, basicamente, é o apoio, né, durante a caminhada e a sustentação do peso, e o controle do equilíbrio e da postura. E a gente precisa subir cada degrau de cada vez. E, sem dúvida, os meus pés me ajudaram a subir cada degrau no momento certo, para que eu pudesse atingir o topo, que eu espero ainda estar por vir, né, no momento certo. Então, sem dúvida, os meus pés são fundamentais. Porque dói o pé, dói as pernas, dói os braços, assim, mas no fundo é uma dor boa, né, cada vez que tu treina mais, tu vai vendo que tu tá dançando melhor, tu tá dançando melhor, e aí aquilo vai te dando um prazer tão grande, e que a gente acaba mascarando, né, então quando tu dança um balé, a gente tá sempre sorrindo. E a gente não dá muita bola para os pés, a gente acaba dando a hora que eles começam a incomodar. Mas se a gente pensar, e os pés, eu acho que são bem importantes, né, carregam peso todo dia, né. Luciana é formada em balé clássico e dá aula para meninas que sonham em dançar na ponta dos pés. Comecei a dar aula em algumas escolinhas de Santa Cruz, assim, uma aqui, uma ali, experimentando, comecei a estar com criança, e aí comecei a me apaixonar por criança, por aula de balé. Ellen é fisioterapeuta especializada em podoposturologia, técnica que avalia a influência dos pés na postura corporal. E eu comecei com interesse pelos pés, até por uma necessidade minha, em primeiro lugar, eu tenho pés chatos, né, os pés planos, eu sempre tive muita dificuldade em função disso. Eu apresentava dores nos pés, eu tinha dificuldade em alguns esportes, em função do meu joelho, ficar bem viradinho para dentro. Eu tinha dor na coluna em função disso. Sabine conquistou, através do atletismo, importantes títulos, sendo reconhecida nacionalmente na prova dos 3 mil metros com obstáculos. E eu fiquei muito feliz de poder trazer a medalha de ouro para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para toda a região, Santa Cruz do Sul, que sempre me apoia pelas ruas enquanto eu estou treinando. Elisete é técnica em podologia e dedica-se ao tratamento e cuidado dos pés. Quando eu vejo uma unha encravada, que eu não consigo mexer, ali eu chega a me dar um... sabe? Me dá um... Ai, sei lá, eu fico doente de não ser... A pessoa não deixa eu mexer na hora, né? A pessoa não deixa eu mexer na hora, né? Amém. Não sabemos ao certo aonde nossos pés irão nos levar, mas temos a certeza de que com eles acharemos o caminho para a realização de muitas conquistas. Amém. Amém.